E aí que você grava o vídeo inteiro e se toca que a geladeira tava fazendo barulho no fundo do vídeo Ai que ódio Bom, fala mais nega, tudo certo? Então, tô vindo aqui hoje falar da Camila Coelho, gente Tá todo mundo perguntando por que ela escondeu a cirurgia, né? Quanto tempo faz que ela fez a cirurgia? Se você também tá se perguntando isso, vem comigo assistir esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no joinha pra mim e de comentar aqui embaixo E não esquece de ativar o sininho, eu sei que é muita coisa pra você fazer Mas ativa o sininho, se inscreve, porque assim, se você não ativar o sininho assim que você se inscreve Você não recebe as novidades do canal E é muito importante você saber quando eu posto o vídeo, não é? Então, clica no sininho Tava eu, né, lá vendo o YouTube ontem e apareceu pra mim o vídeo da Camila Coelho Contando que finalmente ela fez a cirurgia plástica dela Só que o que me chamou a atenção, tanto nos comentários do vídeo Quanto nos comentários do Instagram dela É que tem muita gente que fala que ela já fez essa cirurgia há muito tempo e tava escondendo, né? Tem gente que fala que ela refez até a cirurgia Que não foi a primeira vez que ela fez Eu acompanho a Camila há muito tempo Muito tempo mesmo Tipo, quando o YouTube nem era tudo isso que ele é hoje E o nariz dela realmente sempre foi Eu não falo que o nariz dela era feio O nariz dela era muito largo Mas não era algo assim, sabe? Ela fazia maquiagem, o nariz dela pra mim ficava muito bonito E foi o que ela falou que ela pediu pro médico, né? Que ela queria o resultado final Como se fosse o que ela criava com a maquiagem E eu fui dar uma pesquisada no Instagram dela E realmente, assim, ó É... De lá de trás até o dia 12 E aí que você grava o vídeo inteiro E se toca que a geladeira tava fazendo barulho no fundo do vídeo Ai que ódio Bom, fala mais nega, tudo certo? Então, tô vindo aqui hoje falar da Camila Coelho, gente Tá todo mundo perguntando por que ela escondeu a cirurgia, né? Quanto tempo faz que ela fez a cirurgia? Se você também tá se perguntando isso Vem comigo assistir esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal De clicar no joinha pra mim E de comentar aqui embaixo E não esquece de ativar o sininho É, eu sei que é muita coisa pra você fazer Mas ativa o sininho, se inscreve Porque assim, se você não ativar o sininho assim Que você se inscreve Você não recebe as novidades do canal E é muito importante você saber quando eu posto o vídeo, não é? Então... Clica no sininho Tava eu, né? Lá, vendo o YouTube ontem E apareceu pra mim O vídeo da Camila Coelho Contando que finalmente Ela fez a cirurgia plástica dela Só que o que me chamou a atenção Tanto nos comentários do vídeo Quanto nos comentários do Instagram dela É que tem muita gente que fala Que ela já fez essa cirurgia Há muito tempo E tava escondendo, né? Tem gente que fala Que ela refez até a cirurgia Que não foi a primeira vez Que ela fez Eu acompanho a Camila Há muito tempo Muito tempo mesmo Tipo... Quando o YouTube nem era Tudo isso que ele é hoje E o nariz dela Realmente sempre foi Eu não falo que o nariz dela era feio O nariz dela era muito largo Mas não era algo Assim, sabe? Ela fazia a maquiagem O nariz dela pra mim Ficava muito bonito E foi o que ela falou Que ela pediu pro médico, né? Que ela queria o resultado final Como se fosse o que ela criava Com a maquiagem E eu fui dar uma pesquisada No Instagram dela E realmente, assim, ó É... De lá de trás Até o dia Dia 18 de outubro Que ela postou Um se arrume comigo Da semana de moda de Paris O nariz dela Pra mim Era o mesmo Tá? Assim, maquiagem Ela não tinha feito alteração Nenhuma O que mudou muito Desde o início do canal dela Foi a pele dela Mas é óbvio Ela foi fazendo tratamentos Até porque a Camila Hoje não é mais uma youtuber, né? Ela é Uma pessoa pública mesmo Uma pessoa Que é conhecida mundialmente Ela tem uma coleção Com a Lancome Então, assim Ela vai pra semanas de modas Muito importantes Faz propagandas aí Publicidades de renome Então ela precisa Se cuidar, né? E eu vi que até o dia 18 de outubro Pra mim O nariz dela era o mesmo Não tinha alteração nenhuma De quando eu comecei a seguir ela Que olha Tem uns bons anos aí Não vamos citar quantos Olhando o Instagram dela A primeira vez que eu notei Alguma diferença Mais ou menos Do dia 27 25 de outubro Ali Praticamente 10 dias depois Levando em consideração Que ela falou Que o procedimento dela Não foi tão Invasivo Foi um procedimento Um pouco mais tranquilo Porque ela só tirou Aqui Diminuiu a lateral Do nariz E levantou a pontinha Ela conta que nem corte Que na parte inferior Teve Eu acho que Era um bom tempo De recuperação Sim E como ela tava Com maquiagem Ela tava às vezes Disfarçando Já esse inchaço Mas eu acho que Ela fez aí Por volta do meio De outubro Mesmo Essa cirurgia Em torno Do dia 19 20 21 Eu acho que Quando ela começou A postar essas fotos Que tinha diferença Ela já tinha Feito a cirurgia Há alguns dias Tanto que Ela foi pra um Aras Descansar Ficou lá Tem várias fotos dela Com cavalo Com as fotos São lindas Mas o que me chamou A atenção Foi o povo falando Pra ela Que ela já tinha Feito essa cirurgia Há muito tempo Vamos lá A Camila Nunca se envolveu Em polêmica Ela sempre foi Uma pessoa Que o que ela faz Ela faz Ela vem Ela conta Ela sempre foi Muito segura Isso eu tenho Ela e a Nina Secrets Assim como Dois exemplos Muito grandes Sabe Você fez Você Nem conseguia esperar Como a Camila Esperou alguns dias Quase um mês Depois Pra vir E mostrar o resultado Final Não criar expectativa Não deixar as pessoas Preocupadas Porque eu entendo Que algumas pessoas São muito ansiosas Eu sou muito ansiosa Eu acredito Que se eu fizesse Um procedimento desse Eu ia vir Dividir com vocês Antes Muito antes Mas eu acredito Que isso é imprudência Porque se der algo errado Você não vai Se preocupar só Preocupar a pessoa Que tá do seu lado Você vai preocupar Muitas pessoas Vai expor Às vezes Um médico Que tem culpa Como foi no caso Da Evelyn Herr E outros Que não tem culpa É processo de cicatrização Do seu organismo Mesmo Então eu acho Que você conseguindo Esperar esse prazo Você tá agindo certo Eu acho que ela agiu O que não pode ser feito Eu prezo muito Quando a pessoa Vem de forma natural Contar isso É esconder Porque eu vejo Que tem muita gente Que fala Que ela fez Esse procedimento Há anos E escondia Minha vizinha Tá no quintal Mas então Eu acho que esconder Não é legal Você tentar Passar uma imagem Do que você Não é realmente Você fazer Procedimentos estéticos E dizer que não faz É que nem aquelas Fotos de Instagram Que a pessoa Tem extensão de cílios Preenchimento labial Cirurgia no nariz Blending na sobrancelha E fala assim Ai eu me aceito Natural como eu sou Não Você não se aceita Natural como você Se você se aceitasse Eu tinha esse monte Procedimento na cara Querida Começa por aí Então Se a sua curiosidade Era saber Quanto tempo faz Mais ou menos Que a Camila Coelho Fez essa cirurgia Pelo que eu pude ver Aqui faz uns 30 dias Fiquei que ficou muito bonito Achei que o médico acertou O que eu achei Muito errado O que ela conta No vídeo É que o primeiro cirurgião Que ela procurou Propôs pra ela Que ela tinha que Pôr silicone Gente E ela falou que não Que ela acabou Não fazendo com aquele médico Porque ela se sentiu Invadida E realmente Se ela quiser fazer o peito Ela tinha falado pro médico Muito genial Ela expor isso Porque não é O primeiro médico Que eu escuto Que faz essa proposta Aqui na minha cidade mesmo Você chega pedindo Um procedimento estético Pro médico Ele já te propõe Em dois, três Junto O que não é nem certo Você fazer tantas cirurgias Em uma só Sabe Tantas mudanças No seu corpo De uma vez só Porque o corpo Fica perdido Ele não sabe Onde ele recupera primeiro Você Você assistiu O vídeo dela O que você achou Da cirurgia Você achou que o nariz dela Mudou muito Porque assim Eu acho que só ficou Mais delicado Mas mudar Eu achei que não mudou Nada Nem no formato Achei que o médico Teve uma mão maravilhosa Se você gostou Se você achou O que você não achou Me conta aqui nos comentários Que eu quero muito saber Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Música Música